Três Corações divulgou nas redes sociais uma programação especial em homenagem ao rei do futebol. Boa no ar! Uma programação especial foi montada para homenagear o rei do futebol. Fãs estiveram em Três Corações para conhecer a Casa Pelé e prestar as últimas homenagens. Ficamos com vontade de conhecer a terra natal do nosso rei e resolvemos passar por aqui, colocamos no nosso trajeto. Foi surpreendente, porque nós não imaginávamos que ele fosse de origem assim tão humilde. Nesta segunda-feira vai ter vigília na Praça Pelé, às seis da noite, e na sequência vai acontecer uma missa na Igreja Matriz da Sagrada Família, onde Pelé foi batizado. Toda vez que ele aparecia, eu só aguento isso porque eu sou de Três Corações, ele é de Três Corações. Então, não, ele nunca negou que era de Três Corações. Toda a vida ele falou que era de Três Corações. Por isso que a família inteira está muito sentida. A gente está aqui com o coração na mão, viu? Esse senhor é primo do Pelé.